Estou aqui hoje com o Roberto Crema, nesse encontro, bate-papo, para justamente a gente falar um pouco do retiro que vai ter em Porto Alegre, onde o Marco Schultz e o Roberto Crema vão ser os facilitadores desse encontro. E eu queria aproveitar, aliás, antes de começar, eu quero apresentar o Roberto para quem ainda não conhece, embora ele já seja conhecido nacionalmente, internacionalmente. O Roberto é psicólogo, o Roberto é antropólogo, também reitor da Unipaz, que para quem não conhece é a Universidade Internacional da Paz. E o Roberto, dentre tantos livros que ele já escreveu, que também é autor de vários livros, ele discorre especialmente num dos temas que ele é pioneiro no Brasil, especialmente sobre a transdisciplinaridade e também sobre todo o universo holístico. dessa abordagem holística. Então, Crema, eu quero começar esse encontro nosso dizendo que, num dos temas, numa das temáticas que tu trouxe no filme O Maior, que foi a questão da tarefa do século. E dentre as tuas palavras, tu falou sobre a ética da não separatividade, o que para mim tem tudo a ver com esse tema do retiro, de como aplicar e viver espiritualidade e autoconhecimento de uma forma coerente, responsável, honesta e, na verdade, mais realista, né, no nosso dia a dia. Então, eu quero te agradecer por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, em nome do nosso bem-estar de Porto Alegre e de todos os nossos bem-estar que tem pelo Brasil. Boas-vindas, queria que tu falasse um pouco sobre esse tema que tu vai estar trazendo com o Marcos e, especialmente, sobre essa questão de como viver a espiritualidade, né, mas é possível trazer, fazer esse paralelo da ética da não separatividade com a temática do retiro? Viva, Érico! Gratidão! Sim, o retiro é paradoxal, retiro urbano. Como conciliar, precisamente, esse cotidiano na grande cidade com o monastério? E esse é o grande desafio. Eu creio que, nesse retiro, nós vamos propor uma pausa, mas uma pausa dentro do cotidiano. Nesse sentido, é bastante natural. E, como você diz, nós precisamos, na realidade, de uma aliança da ética da não separatividade com a ética da diversidade, porque, ao mesmo tempo, nós somos únicos. Temos um semblante original, uma assinatura do mistério, única. E há uma não separatividade. Eu diria que a ilusão da separatividade está na fonte mesmo do sofrimento humano. Todo o sofrimento, isso, no meu primeiro encontro com o saudoso, hipereno e hiperivaio, foi algo, um insight extraordinário e redefinidor na minha existência, individual e profissional, quando ele falava que existe uma raiz do sofrimento humano, que é o apego. O apego é a identificação. Se nós estivermos identificados, seja lá com o que for, com uma pessoa, com um objeto, com um conhecimento, com status, tudo está em transformação. E, se nós nos identificamos, se nos apegamos, haverá o medo, o medo de perder. E esse medo nos remeterá ao estresse, que está na origem das doenças civilizacionais. Agora, de onde vêm todos os apegos? Da fantasia, da separatividade. Então, de fato, promover um encontro, onde a pessoa possa se conectar com essa realidade básica do si, do outro, dos outros, da natureza e do próprio mistério. que, convocado ou não, sempre está presente. Conciliar, portanto, essa ética da comunhão com a ética da alteridade, daquilo que nós temos de único. E, eu creio que, dessa conjunção ética, nós poderemos, quem sabe, ter um espaço de humanidade mais fraterna, mais consciente, mais responsável, mais em paz, mais humana. Que lindo, que lindo, Roberto. Como sempre, te ouvia uma vivência, assim. Sempre que eu te ouço, as tuas palavras ecoam, né? Eu comentei com o Marcos, quando eu conversei com ele, que, para mim, tu é uma poesia ambulante. Obrigado. Porque, quando tu fala, eu sinto, realmente, que vem de um espaço, de muita interesse, é um espaço, um espaço da experiência, de vida mesmo, daquilo. Então, em poucas palavras, tu já faz, tu já reverbera muito em mim, assim. E eu queria te perguntar, Roberto, o que você acha, o que você sugere como ferramenta, para a gente lidar com, eu vou chamar de um dilema, né? De como a gente, esse dilema de como viver essa espiritualidade e o autoconhecimento no dia a dia, que eu acho que é um dilema de todo buscador. Conseguir aplicar a espiritualidade e o autoconhecimento nas nossas tarefas do dia a dia. Porque, muitas vezes, a gente ouve, estuda, medita, e, às vezes, quando a gente vai aplicar, existe uma distância, né? Existe uma distância entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente, às vezes, até gostaria, de estar exercendo no mundo, vivendo no mundo, existindo no mundo. E o que tu sugere, que eu sei que, como você falou, é um paradoxo desse retiro, né? Do retiro urbano, né? Mas o que, além do próprio retiro, você costuma sugerir ou que você costuma aplicar na sua vida, ou que aplicou, que possa auxiliar a gente aplicar e viver isso de forma coerente? Essa é a grande questão, eu diria. Porque nós vivenciamos uma crise da fragmentação. E, sobretudo, já que no retiro nós vamos buscar uma conciliação entre ex-Lux, do Oriente vem a Luz, no coração do Ocidente. Ora, nós, a partir do século XVII, vivemos uma cisão bastante grave entre o profano e o sagrado. entre a espiritualidade e a matéria, entre a razão e o coração, a sensação e a intuição, a efetividade e a afetividade. Em última instância, isso está inscrito nos nossos próprios hemisferos cerebrais. Nós temos, e quando eu falo de Oriente e Ocidente, eu prefiro fazer leitura de que não se trata meramente de regiões geográficas, e sim de estados de consciência. Nós temos o hemisfério esquerdo, do pensamento, da lógica, do rigor, da quantificação. Esse é, certamente, o Ocidente da tecnociência. E nós temos o hemisfério direito da poesia, da mística, da comunhão, da musicalidade. E, por certo, esse é o nosso Oriente interior. Desde o século XVII, houve uma cisão. E nós saímos de um excesso, digamos, de uma espiritualidade, tudo que é excessivo nos adoece, e que, quando aconteceu, sobretudo na Europa medieval, isso nos levou às fogueiras da Inquisição. Então, houve, no século XVII, uma ênfase na razão, que, às vezes, tem razão, quando, dentro dela, palpita o coração. E aquilo que foi um movimento da inteligência, que fez brotar toda a modernidade, o racionalismo científico, que, no século XVIII, se manifestou como uma iluminação, o iluminismo, nós achávamos que a razão iria iluminar tudo. No século XIX, já, esse modelo tinha se extremado e nós fomos para um outro polo. Se, nos momentos sombrios da Idade Média, a ciência era reprimida em nome de algo que, confusamente, era chamada de Deus, nos momentos sombrios da modernidade, a experiência sublime da espiritualidade passa a ser reprimida em nome de algo que, confusamente, nós chamamos de ciência. E o paradigma que nós estamos propondo, não me passa, há 30 anos, é o da integração, integração desses dois hemisférios. E o retiro vai, precisamente, representar uma experimentação no coração da Babilônia, vivenciar essa nova Jerusalém que fala da paz. Unir essas duas formas de apreensão do mesmo real. Então, de fato, hoje nós falamos de uma espiritualidade, inclusive transreligiosa, que respeita as religiões, mas que as transcendem todas. Porque a espiritualidade, até onde eu posso compreender, na sua essência, é amor e na sua prática é solidariedade. E foi, precisamente, o naufrágio do essencial, da espiritualidade, que nos levou a esse momento de uma crise global. E não é com a lógica que inventou o problema que nós iremos resolvê-lo naturalmente. Portanto, eu creio que a integração entre o hemisfério da razão analítica e da comunhão sintética nós temos o corpo caloso que conecta os dois hemisférios. É uma metáfora que alguns denominam de terceira visão ou do chifre do unicórnio. Eu concordo com o Carl Sagan, que dizia que o futuro da humanidade depende do corpo caloso. De fato, o futuro da humanidade depende dessa integração, para que possamos ser inteiros. Porque tudo que é inteiro é belo, é justo, é pacífico, é saudável e é sagrado. Maravilha, Roberto. Muito, estou muito agradecido pelas tuas palavras. Quero fazer o convite aqui a todas as pessoas que estão ouvindo esse encontro. Tanto esse encontro com o Roberto, quanto o encontro com o Marco, que nos dias 13 e 14 de agosto, agora, de 2016, aqui em Porto Alegre, eles vão estar presentes facilitando um retiro urbano. Que em algum lugar aqui, ou acima, ou abaixo da tela, vai ter algum link que você vai poder ter mais informações. Roberto, gratidão novamente pela disponibilidade, pela generosidade de transmitir essas palavras e explicar um pouco para a gente. Eu tenho segurança de que o retiro vai trabalhar muito esse corpo caloso que a gente comentou e gratidão pela tua presença. Muito obrigado, Eric. E um lindo dia. Obrigado.